Vamos rezar juntos? Eu quero convidar você a neste mês de maio, juntamente comigo, fazer 30 dias orando com a Santíssima Virgem. 30 dias nos quais eu estarei trazendo para vocês diariamente uma oração da Virgem Maria, uma oração de meditação, um conteúdo sobre Nossa Senhora. E nesse primeiro dia, eu quero te convidar a rezar comigo. Vamos rezar juntos? Ó Mãe de meu Deus e Senhora minha, ó Maria, tal como se apresenta a uma excelsa soberana, um pobre chagado e repugnante, me apresento, eu, a vós, que sois a rainha do céu e da terra. Rogo-vos, lá do alto trono em que estáis sentada, vos digneis volver os vossos olhos para esse pobre pecador. Deus vos seis tão rica, a fim de socorrer-lhes aos pecadores. Elegeu-vos, rainha, para que pudésseis aliviar os miseráveis. Olhai, pois, para mim, e compadecei-vos de minha miséria. Olhai-me, e não me abandoneis enquanto de pecador não me tivergues mudado em santo. Bem sei que nada mereço. Antes, por minha ingratidão, mereceria ser privado de todas as graças que do Senhor recebi por vosso intermédio. Mas vós, que sois rainha de misericórdia, buscais de preferência misérias e não méritos para socorrer os necessitados. Ora, quem é mais necessitável e miserável do que eu? Ó Virgem Excelsa, sei que sois rainha do universo e minha rainha também. Quero, porém, de um modo mais especial consagrar-me ao vosso serviço para que disponhais de mim segundo o vosso beneplácito. Exclamo, pois, com sã boa-aventura, ó minha soberana, a vossa soberania me entrego para que domineis conforme o vosso arbítrio sobre tudo quanto tenho e sou. Não me abandoneis. Governai-me, dai-me vossas ordens, de mim disponde a vossa vontade. Castigai-me até quando for desobediente, porque muitos salutares me serão os vossos castigos. Considero maior ventura ser um vosso servo que ser Senhor do universo. Sou vosso, salvai-me, aceitai-me, ó Maria, como vosso servo e cuidai da minha salvação. Já não quero pertencer-me a mim mesmo, a vós me dou. E se mal até agora vos tenho servido, deixando de honrar-vos em tantas ocasiões, quero para o futuro associar-me a vossos mais devotos servos. Sim, ó amabilíssima Rainha, de hoje em diante, mais do que ninguém, vos hei de amar e honrar. Assim o prometo e assim espero executá-lo com o vosso auxílio. Amém. Que a Santíssima Virgem esteja com você. Pegue esse vídeo agora, nesse momento, e envie para mais pessoas, para mais devotos da Santíssima Virgem Maria. É apenas o nosso primeiro dia com Nossa Senhora. Convide mais pessoas para rezarmos juntos 30 dias com Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.